Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Mano, hoje eu decidi colocar o Pipa no alto com a câmera Pipa do YouTube que eu fiz pra vocês Só que é o seguinte No vídeo anterior que eu fiz o Pipa Eu falei que ia colocar a câmera, só que eu não pesei a câmera, mano E hoje eu tava olhando a câmera Até no dia que eu editei eu vi que essa câmera tinha mais ou menos 1kg E hoje eu peguei o bagulho na mão aqui pra ver, velho Essa câmera é pesada, mano Essa câmera tem mais ou menos 1kg mesmo Contando com a bateria Ela é uma Cybershot antiga Mas o bagulho tá funcionando certinho Então, eu vou tá tentando colocar ela aí no Pipa O Pipa é esse daqui do YouTube Ele já tem uma arabiola, né meu? Preto e vermelho, estilo paulista aí Imitando os flamenguistas Pra ver se o bagulho sobe O problema é onde colocar a câmera Tô pensando em colocar a câmera aqui no Pipa Ou aqui em cima Eu ainda preciso ver se o Pipa não vai ficar bamba aqui Ou se ele vai subir certinho E se essa porra cair na cabeça de alguém, meu Seria de baixo, meu Então é isso aí, galera Meu cameraman não consegue segurar a risada Confere aí o vídeo como vai ficar É nóis Os bastidores aí o Renato vai tá fazendo no canal dele Primeiro link da descrição Valeu, até já Galera, lembrando todos vocês aí que esse vídeo tá rolando Com a ajuda aí do Wagner Pipas, mano Parceiro novo que chegou aí no canal Parceiraço, tá patrocinando meu canal, o canal do Renato Vai ter um sorteio épico, mano Bagulho top Um sorteio pesado Que vai rolar aí logo logo Com a parceria com o Wagner Pipas Vou tá passando pra vocês aí Um take da loja do Wagner Pra vocês tá conhecendo E logo logo a gente vai passar um vídeo aí Mostrando todos os produtos da loja do Deixa o Deixa o corredor passar ali na rua Ali, velho Então, galera A gente vai passar depois um take aí Meu cameraman não parei da risada, velho Ele é o Ô, mano, caralho, velho A gente vai filmar lá a loja do Wagner Pipas Mostrando pra vocês todos os preços Wagner vende no atacado, varejo E com ele aí vai rolar a promoção top Fica ligado nos próximos vídeos aí que vocês vão ver Galera, agora eu vou fazer uma parada aqui, mano A câmera tem um ferrinho aqui na lateral dela Eu vou tentar passar essa linha aqui dentro Pra parar de tremer, eu consigo Pra colocar no alto, mano O pipa amarrado com a câmera Caso a câmera escapar, pelo menos ela fica amarrada no pipa Pipa desce rápido, mas não vai chocar direto no chão a câmera O Alde Parkinson Olha aqui, mano Agora eu não sei como que eu vou fazer pra prender o bagulho Tem que bolar um plano aí pra ver como vai ficar O pipa tá amassando já, velho Só do piso da câmera Se não der certo, pra tirar esse durex vai arrancar a folha Galera, mano, já prendemos a câmera aqui Aparentemente vai dar bosta Tá pesado pra caralho O pipa já até recuou todo pra trás, mano E não sei não Eu acho que não vai subir não, velho Mas vamos tentar aí Aí Nós falou que ia tentar, agora nós vamos tentar Valeu, galera, é nóis Até já Galera, mano, enquanto o vento não vem A gente tava aqui vendo, bolando um plano De como a gente ia fazer pra tentar colocar ele no alto Só que o bagulho não vai subir, velho Não vai, mano Ele tá muito pesado Se liga como que tá o pipa O pipa tá até envergando pra trás Ele já rasgou em cima sozinho ali E eu creio que o bagulho não vai subir, velho Tô aqui com meu brother Renato Foi meu Tá sendo meu cameraman aí me ajudando E eu vou tentar pôr, mano Aproveitar agora que tá batendo mais ou menos um vento E vou tentar pôr ele no alto Mas Vamos ver aí no que vai dar Nóis Vai de novo Peraí, peraí Acho que dá pra fazer um esquema Vai mais uma Vai mais uma Sem chance É, galera Sem chance O bagulho não vai subir Não adianta ficar tentando O pipa é muito pesado, mano Se liga como o bagulho ficou Debulhou o bagulho Ainda bem que não usou a câmera, né Já estourou inteiro Desliga ela Ixi Não quer desligar? Aí desligou Já estourou Mas só que é o seguinte A gente vai colocar esse pipa no alto mesmo assim, mano A gente vai arrancar certinho a câmera daqui E colocar ele no alto Descarregar bastante linha Quando o vento vier E vamos largar ele aí Pra ele ir embora Beleza? Então, galera É isso aí, mano Eu não vou mais ficar forçando Fazer o pipa subir, não Porque o vento já era O bagulho tá uma badarosa Se liga como o bagulho ficou, mano O bagulho estourou inteiro Agora com o Wagner Pipas aí Somando com o canal A gente vai fazer mais vídeos de pipa Vai ter sorteio Vai ter várias coisas aí Acompanha o canal Se não for inscrito, se inscreva Deixa aquele like É nóis Fui!